O Bispo também tem o meu lado E também tem filmes Com o rosto E o seu coração Canta o jovem Com o sucesso triste em sua voz E o seu amor É delicada Caimosa e orgulhosa De assim viver E o seu amor Amor eu lhe ofereço E o seu amor Amor eu lhe ofereço E sem filmes Dos olhos da lua E sempre ganhais Sempre em volta Sempre atrás das altas E a lupa vai em volta De dentro da boca Eu atirei um beijo E assim na hora Eu lhe desco Lhe desco Até a cruz Com o namoro Se o bem fazer rodinhos Às estrelas E a lupa vai ligar Um abraço Pois não falo que há E a lupa vai em volta E a lupa vai em volta De dentro da boca E a lupa vai ligar E a lupa vai em volta Que o mal vai em volta E a lupa vai em volta